Seis horas e quarenta e dois minutos, confirmando seis e quarenta e dois. Olha, o jovem engenheiro, servidor público, pré-candidato a deputado estadual pelo partido Solidariedade, Alisson Bezerra, visita sete cidades do Ceridó-Potiguá durante esse fim de semana. Ele está conosco aqui no nosso Panorama 95 ao vivo, abrindo já essa sua agenda de compromissos aqui na região do Ceridó. Alisson, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95. Bom dia. Bom dia, Marcos Dantes. Bom dia a todos que estão escutando aqui no Ceridó. É um prazer muito grande estar visitando a região e poder conversar com vocês. Como é que vai ser a sua agenda hoje? Você vai visitar sete cidades aqui na região do Ceridó, começando por Caicó? Exatamente. Começando por Caicó, que é uma das cidades mais importantes da região. É uma das cidades mais importantes do estado do Rio Grande do Norte, uma das maiores cidades. É uma cidade onde a gente sabe que a economia é muito forte, a cultura é muito forte, o povo se identifica bastante com a região, com o estado. Então, iniciando a nossa agenda por Caicó, hoje teremos muitas visitas, reuniões, conversas. E à noite teremos um evento na Câmara Municipal. À noite vamos estar conversando com uma gente, apresentando algumas ideias, algumas propostas, tanto nossas quanto também do Partido de Solidariedade. E quem é que é convidado para esse evento de hoje à noite? Qualquer pessoa que tem interesse em conhecer um pouco o projeto de sua precandatura, do próprio Partido de Solidariedade? Olha, Marcos, eu tenho colocado que todos aqueles que estão nesse momento político hoje, e que querem de fato mudança, que querem alternância, que querem de fato renovação, estão convidados. Os jovens, nós temos feito um trabalho muito forte para a juventude, mostrando que ser jovem é também participar da política. Nós temos que mostrar também para as pessoas, eu tenho feito um trabalho como servidor da Universidade Federal, como presidente do Sindicato de Servidores, para os aposentados. Então, aqueles que, os pais de família, mãe de família, jovens, participem hoje na Câmara Municipal, a partir das 19h, será um encontro, será um momento de reunião, de conversa, para discutirmos o estado do Rio Grande do Norte, para discutirmos o Ceridó. O Ceridó é uma região peculiar do nosso estado. Nós temos que discutir como tal, e nós escolhemos aqui a cidade de Caicó, para fazer essa discussão hoje, às 19h, na Câmara Municipal. Você acha que essa necessidade de se discutir o nosso estado fez com que você, um jovem de 26 anos, apostasse na política? Você acha que através da política a gente consegue realmente mudar esses destinos? Com certeza. O que eu tenho colocado é o seguinte, nós estamos muito revoltados com a política. Toda a população do Rio Grande do Norte, do país, está revoltada com a política. Isso é um reflexo que a gente sente na rua, nós sentimos nas pesquisas. Não resolve. Não adianta ter a insatisfação se você não tiver a ação de mudar. Se você não tiver a ação, de fato, de se colocar no fronte e em busca de alternância, de mudança. Então, por isso que nós colocamos o nosso projeto de uma precandatura adaptada estadual. Eu tenho 26 anos, sou de Mossoró, nasci em Mossoró, mas a minha família, os meus bisavós, são daqui da região, são daqui do Ceridó. Então, nós colocamos esse projeto, Marcos, na universidade, eu sou servidor da UFESA desde os 20 anos, passei no concurso da UFESA aos 20 anos. Lá na UFESA também eu fiz engenharia civil, fiz um mestrado, me especializei fora. Então, lá na UFESA também sou presidente do sindicato dos servidores. Então, nós temos um trabalho em todas as cidades onde tem UFESA. E sou também conselheiro da universidade. São dois cargos eleitos. Então, nós já temos, mesmo aos 26 anos, uma certa colocação para a gente estar, nesse momento, vamos disputar o mandado de deputado estadual. Eu tenho colocado para as pessoas que participem. Não vamos se omitir. Se a gente se omitir, se a gente não quiser participar da cena política, nós vamos ser governados por aqueles que estão maltratando o nosso povo. Nós vamos estar sendo maltratados por aqueles. Por isso que eu me coloco na posição como pré-candidato a deputado estadual e tenho convidado pessoas, convidado pessoas a conhecer o projeto, a participar e a saber. Eu não aceito dizer, alguém dizer aqui no estado do Rio Grande do Norte, nós não temos chance de mudança. Nós temos. Nós temos excelentes nomes que podemos se mudar. Agora, o que nós não podemos é ficar na situação somente com o inconformismo, somente com a revolta, sendo desestimulados e continuar parados. É isso que a classe política do Rio Grande do Norte quer. É que a população fique somente com raiva e não vá às urnas. Eu faço um convite diferente. Eu digo, vamos para as urnas, vamos mudar. Você deixou bem claro aí que esse sentimento da população, de um descrédito geral na política, eu acho não na política, mas nos políticos brasileiros. E, por exemplo, eu acho que fica até difícil você eleger um critério para escolher um partido a qual você vai se filiar. Porque hoje, praticamente, todos os partidos se envolvem com corrupção. O próprio Solidariedade, nós temos exemplos de pessoas que estão em relação premiada. Porque qual foi o critério que você usou para escolher realmente o Solidariedade? Pronto. Eu não acredito em partidos. Sendo bem sincero com você, que é um pouco da sua fala que você estava iniciando, porque a população brasileira mostra que ela não acredita nos partidos. Eu acredito em pessoas e acredito em projetos. Agora, nós necessitamos do partido para desenvolver esse projeto. E no Estado do Rio Grande do Norte, nós temos um partido que, de fato, está desenvolvendo um projeto para o Estado, que é o Solidariedade. Nós fomos procurados por oito partidos políticos. Oito partidos políticos de caciques, que, inclusive, sentaram com a gente, foram até Mossoró, apresentaram o projeto, queriam que nós fizemos parte do projeto. Mas muitos queriam entrar na universidade e queriam que eu desse espaço a eles na universidade. E isso eu não topei. Então, fomos procurar por esses partidos. Mas o Partido Solidariedade chegou de uma forma diferente. O presidente Kebs, quando conversou com a gente lá em Mossoró, ele colocou de uma forma muito sincera como era a situação do partido no Estado, com relação a questões financeiras, questão de legenda. E nós, depois de uma discussão com o nosso grupo, resolvemos ir para o Partido Solidariedade, que, de fato, esse ano tem um projeto diferente para o Estado. O Partido Solidariedade tem candidato, terá candidato a governador do Estado. O Partido Solidariedade terá candidato a senador, que é a Magnólia Figueiredo, atleta. Nós teremos uma chapa fechada para deputado estadual. Nós teremos uma chapa, informação para deputado federal. Então, o Partido Solidariedade terá condições, sim, de eleger um deputado federal, de eleger três deputados estaduais. É um projeto animador. E nós estamos vendo também, através do presidente Kelps, que o Solidariedade no Estado do Rio Grande do Norte tem uma boa aceitação. É isso que nós queremos. Nós não poderíamos ir para a rua, aqui no Estado, porque a eleição é estadual, é uma eleição estadual, é também nacional, mas estamos falando de uma eleição estadual. Não poderia ir eu, um jovem de 26 anos, para a rua, filiado a um partido, daqueles grandes caciques que estão lá, que são oligarcas, que não dão chance, que eu, que sou filho de uma Maria, que sou filho de um José, como muitos que estão me escutando agora, pudesse chegar e se colocar como pré-candidato. Eu digo isso porque muitos dos partidos, Marcos, que nos procuraram, acabaram de vender as legendas para o governo. Muitos dos partidos que nos ofereceram espaço, legenda, oportunidade, acabaram de se vender para o governo, em troca de cargos, em troca de indicações, de secretarias. Eu quero dar um aviso a esses partidos e dizer também, a farra está acabando até o final de dezembro. E aí? Vamos iniciar um novo ano. Mas só vamos iniciar um novo ano com aqueles que o povo resolver colocar no dia 7 de outubro. Então é um projeto animador, eu me sinto muito vocacionado, me sinto realmente pronto para levar esse projeto às ruas, continuar rodando o Estado do Rio Grande do Norte, com a nossa chamada Rota da Mudança. Ô Alisson, até pouco tempo, por exemplo, um sinônimo de experiência e de preparo na política era quem estava aí no seu mandato, com vários mandatos nas costas, mas isso aos poucos está mudando. As pessoas perceberam que nem sempre três, quatro mandatos eletivos, isso é sinônimo de competência, porque hoje nós temos aí no nosso Estado pessoas que estão há vários anos na política e infelizmente decepcionaram. Como é que você vai fazer, uma pessoa jovem, com 26 anos, para convencer de que realmente você está preparado para assumir uma vaga na Assembleia? Eu vou falar a realidade, sabe, Marcos? Vou falar a realidade de uma forma muito clara. Eu vim ontem de Jucurutu para cá, para Caicó. A estrada, a RN, deplorável. Conseguiu chegar em Caicó, graças a Deus, né? Graças a Deus chegamos, mas depois de muita luta. Gastamos mais que o dobro do tempo que era necessário para chegar. Eu pergunto, será que a população do Rio Grande do Norte está satisfeita com essa classe política? Aqueles que estão há 20, 30, 40 anos de mandato, aqueles que já foram governador, já foram senador, aqueles que estão lá há nove mandatos dentro da Assembleia do Estado. A população está satisfeita? Eu quero dizer a população. Essa estrada de Jucurutu para Caicó está dessa forma, porque infelizmente políticos da região, políticos do Estado, porque é um problema estadual, é uma região importante do nosso Estado, não estão realmente preocupados com o nosso povo. Estão preocupados com loteamento de cargos. Marcos, o povo está sabendo o que está acontecendo hoje no Rio Grande do Norte. O governador foi eleito com seis deputados estaduais ao seu lado. Hoje ele tem mais de 20. Por quê? Porque o governo é bom? Porque o governo conseguiu melhorar o Estado? Porque o governo resolveu investir em infraestrutura? Não. Porque o governo está loteando, dividindo, vendendo o Estado, dando Estado a esses deputados em busca da reeleição. Então, eu particularmente tenho dito às pessoas, olha, vamos mudar, temos que mudar. É um voto para a China, Marcos. Nós temos aí diversas pessoas boas que estão se colocando. É um voto para a China. É uma limpeza. Nós não podemos, nesse ano de 2018, pensar que político bom é aquele que está há 40 anos. Não. O político que está há 40 anos, infelizmente, não está resolvendo os problemas do Rio Grande do Norte. Para isso, se não está resolvendo, nós temos que mudar. É assim numa empresa. Se o gerente não está produzindo, se o gerente não está tomando bem de conta da empresa, o dono da empresa muda o gerente. Por que não na política também? Na política em si, na mesma situação. Então, eu volto a dizer, esse problema que eu enfrentei ontem, que eu tinha vindo aqui, eu tinha vindo aqui há alguns meses atrás, mas antes do inverno. Não estava nessa... A estrada estava ruim. Mas não nessa situação. Agora a estrada está caótica. E cadê a solução? O que é que estão fazendo? Eu não estou falando simplesmente de chamar uma audiência pública, de chegar com requerimento, não. Nós temos deputados na região. Cadê as emendas destinadas para cá, para se consertar essa estrada? Vamos trazer... Será que o governador do Estado nunca veio de Jucurutu para cá? Será que os políticos não estão andando nessa estrada? Marcos, os políticos que estão lá, eu tenho dito isso, a nossa classe política é muito fraca. Nós temos ex-ministro da Previdência até recentemente, nós temos presidente do Congresso Nacional até recentemente, presidente da Câmara até recentemente, presidente de grandes partidas a nível nacional. O que é que esses políticos têm feito pelo nosso povo, Marcos? Você acha que o nosso Estado teve tudo para avançar e não conseguiu avançar? Nosso Estado teve tudo para avançar. Nosso Estado teve tudo para crescer. Porque eu tenho sempre dito, vou falar aqui da região do Ceridó. Uma região rica, uma região peculiar. A região daqui do Ceridó, eu comparo a região sul do país que eu tive a oportunidade de ir diversas vezes. É uma região que se identifica com a localização, uma região que se identifica com a geografia, com a cultura, com a economia. Aqui nós temos uma... O povo daqui é vocacional para a área têxtil. Cadê os investimentos para a área têxtil aqui na nossa região aqui do Ceridó? Marcos, o nosso Estado teve tudo para crescer. Infelizmente, nós éramos atrás da Paraíba. Ou melhor, nós éramos na frente da Paraíba. Hoje a Paraíba está avançando e deixando o Rio Grande do Norte para trás. Quer a prova? Vá na divisa do Estado em muitas das cidades. Você vai ver as RNs. Você chega na RN do Rio Grande do Norte, essa é a estrada que nós vimos de Jucurutu para Caicó. Quando você passa a fronteira, é uma estrada nova, é uma estrada com acostamento, bem sinalizada. Nós temos o Ceará, que já passou o nosso Estado há muito tempo. Estão duplicando, estão duplicando, finalizando a duplicação da CEEC, que sai do nosso Estado, que chega ao nosso Estado, vai até Fortaleza. Isso no momento da crise. Nós temos o Estado em Pernambuco, que já passou há muito tempo. Eu sempre tenho colocado. Nenhuma empresa quer vir para cá, Marcos. Nenhuma empresa quer se instalar no Rio Grande do Norte. Nenhuma empresa quer investir aqui, porque os nossos impostos são os mais altos. O nosso ICMS é o mais alto. Nós temos que dar oportunidade. Se a gente não começar a gerar emprego, Marcos, a nossa população vai ficar nessa situação. Sem emprego, sem perspectiva de vida, sem oportunidade, entrando para o mundo do crime e das drogas, infelizmente nós só vamos conseguir resolver a nossa situação com investimento maciço em educação, investimento para gerar emprego para o povo. É isso que o povo quer. Estamos aqui hoje no nosso Panorama 95, conversando com Alisson Bezerra, pré-candidata a deputada estadual pelo Solidariedade. Você já escolheu as suas bandeiras de campanha? O que você pretende, por exemplo, apresentar no Ceridó, no Agreste, no Oeste Potiguar? Olha, Marcos, eu venho da zona rural. Eu fui criado na zona rural. Eu conheço a dificuldade da zona rural. Eu não vou ter que estudar a zona rural para saber, para chegar lá e defender dentro da Assembleia Legislativa. Eu conheço a necessidade. Eu sei da necessidade da zona rural. É uma coisa que nós vamos defender, e defender a fim. Nós temos uma grande população rural aqui no nosso Estado. É uma população, Marcos, que quer produzir. É uma população que coloca a maior parte das nossas frutas, das nossas verduras, do nosso alimento, na mesa de quem está na cidade. Eu vou chegar na Assembleia e vou defender isso com toda a força de quem veio na zona rural, de quem foram os seus pais agricultores, mas que conseguiu sair da zona rural, conseguiu chegar, estudar e ter uma oportunidade de vida, e que não vai se esquecer jamais. Eu vou defender a educação, Marcos, porque a minha vida toda eu estudei na escola pública. Estudei numa crechezinha de barro na zona rural, e chegando até a Universidade Federal, sempre para estudar engenharia, para fazer o mestrado. Então, eu não posso chegar dentro da Assembleia Legislativa e me omitir disso. Eu tenho que chegar dentro da Assembleia Legislativa e defender a educação. Marcos, para você ter ideia, nós temos mais de 95% dos presidiários do Rio Grande do Norte que não têm o ensino médio. Sabe o que isso indica? Isso indica que o problema é também a falta de educação. Se a gente quiser estancar, se a gente quiser estancar o que está acontecendo hoje na insegurança do Rio Grande do Norte, nós temos que começar a investir agora em educação. Vá numa escola estadual no Rio Grande do Norte. Vá numa escola que foi inaugurada recentemente, lá na nossa região, escola técnica. Talvez tenha aqui na região também, ou vai ter. Marcos, deplorável, deplorável. Eu estudei na escola estadual. Eu sei a dificuldade que é estudar na escola estadual. Eu vou também lá defender o serviço público, porque nós precisamos de segurança, nós precisamos de saúde e educação. Agora você vai numa delegacia, bem capaz que ela esteja fechada. E outra, mesmo que você abra o seu boletim de ocorrência, você sabe que aquilo não vai ser investigado. Não porque os policiais são ruins, não porque a polícia civil não quer investigar, é porque não tem condições. Então nós temos que chegar dentro da Assembleia Legislativa e discutir um projeto, um plano para o Estado de ação, para a segurança. Nós temos que investir em tecnologia, nós temos que investir em informação, capacitação dos policiais, no efetivo. Agora nós também temos que investir na educação para que aquela criança que está lá hoje, numa zona de risco, ele não tenha oportunidade para o mundo do clima, mas tenha oportunidade para a escola e para o esporte. Marcos, esse é o casamento perfeito. Nós temos que investir nesses serviços, para que a população do Estado tenha oportunidade. E mais ainda, chegando ainda na Assembleia Legislativa, um dos nossos primeiros projetos será para desburocratizar o Rio Grande do Norte. Tenho sempre colocado, o povo do Rio Grande do Norte hoje não quer simplesmente um café a 50 centavos, Marcos. O povo do Rio Grande do Norte hoje quer ter emprego para pagar o seu café, pagar o seu almoço, pagar a sua janta, pagar a sua vestimenta, ter oportunidade de vida, ter oportunidade de emprego. O povo precisa de emprego. Agora, para isso, nós temos que ter uma Assembleia Legislativa, de fato, preocupada para gerar renda, uma Assembleia Legislativa, junto com o governo do Estado, que não vá se utilizar da Assembleia para empregar os seus, como nós estamos dizendo aí. Mas que chegue na Assembleia Legislativa, não porque precisa da política, mas porque tem vocação para fazer. Para fecharmos a quem garante que a Operação Lava Jato, que colocou aí na cadeia os mais poderosos políticos e empresários do nosso país, ela primeiro despertou na população um sentimento de indignação. Está todo mundo hoje indignado com a corrupção. E há também, pelo menos a expectativa, de que também possa surter na população outro sentimento de renovação do nosso quadro político brasileiro. Claro, existem bons políticos aí com mandato, existem políticos honestos, mas uma boa parte aí realmente merecia votar para casa. Qual é a voz que você está ouvindo nas ruas, nessa sua caminhada? Vai realmente nessa direção? Nós iniciamos o nosso projeto no ano passado e há quem dissesse que a gente não iria tão longe de percorrer o Estado. No mês de janeiro para cá, no Rio Grande do Norte, nós já rodamos mais 70 cidades. Mais 70 cidades de janeiro para cá. Onde nós temos passado, seja na zona rural, seja conversando com o público, o pessoal mais experiente, o público doce, ou seja conversando com os jovens, em muitas reuniões. Não se fala em outra coisa hoje, no Estado do Rio Grande do Norte, e as pesquisas indicam que também no Brasil, não se fala em outra coisa a não ser de mudança. O povo quer mudar. O povo sabe que precisa mudar. Marcos, isso tem dado muita força, gente. Uma das últimas pesquisas saíram, o nosso nome apareceu em certo lugar nas pesquisas. Pesquisa seta. Foi divulgada recentemente. E aí foi um combustível ainda mais. Porque, de fato, a população está entendendo o nosso projeto. O nosso projeto não é de alguém que está entrando na política agora, não. Eu já faço política. Eu gosto de ir à política. Faço na universidade. E diga-se passagem, Marcos, que nós conseguimos deixar, hoje como presidente do sindicato, hoje qualquer servidor da universidade tem acesso a todas as nossas contas. Tudo prestado conta. Porque eu digo sempre, não acho, não coloco todos os políticos na vala comum. Há políticos, sim, no nosso Estado. E eu acompanho muitos. que, de fato, faz um grande mandato. Um mandato de ação. Um mandato próximo da população. E é esse o nosso propósito. Então, o que nós temos escutado nas ruas, o que nós temos escutado rodando o Estado do Rio Grande do Norte, é que a população, de fato, quer mudança. É, de fato, que a população não quer mais continuar com essa velha classe política que aí está. E aí nós temos que ver as opções que nós temos. Então, Marcos, eu quero agradecer aqui o espaço que você tem nos colocado aqui também. dizer a toda a região do Ceridó, os meus avós são filhos aqui da região, por isso que chegando aí na Assembleia Legislativa, não é porque eu sou de outra região que eu não vou chegar lá e defender o Ceridó. Irei defender. Porque chegando aí na Assembleia Legislativa, nós temos que defender projeto para o Estado. Como eu falei aqui, como eu também coloquei aqui. E faço um convite à população. Acompanhe nossas redes sociais. Alisson Bezerra no Instagram, no Facebook. Posso divulgar aqui meu WhatsApp, 9818-0079. Por quê? Porque isso não impede em nenhum momento que eu divulgue isso, porque eu quero de fato conversar com as pessoas. Esse é o grande momento de conversar com as pessoas e fazer um grande debate a nível de Rio Grande do Norte. Então, Marcos, a população do Estado e a população do Brasil acordou com tudo que está acontecendo. Ninguém acha que o povo vai ser iludido e enganado. Pelo contrário, o povo do Rio Grande do Norte, no dia 7 de outubro, irá mudar. E eu quero vir aqui, Marcos, depois das eleições, também justamente para discutir isso novamente, e dizer, olha aí, a população do Estado mudou e elegeu políticos sérios, elegeu políticos novos, que de fato vão chegar lá e representar bem o nosso Estado. Ok, sucesso no seu projeto. Quem quiser conhecer mais um pouco das ideias do Solidariedade, do próprio Alisson Bezerra, estará hoje na Câmara Municipal aqui de Caicó, não é isso? Hoje, às 19h, na Câmara Municipal. Um convite aberto a toda a população da região, daqui de Caicó, participar hoje na Câmara Municipal a partir das 19h. Obrigado pela sua participação. Eu que agradeço, Marcos. Muito obrigado a todos. São 7h02, conversamos com o Alisson.